Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Daí aqui na área retornando com o nosso glorioso The Division 2 Hora da gente caçar aqui o Iron King nesse momento glorioso final, né? De pegar ele Mas o jogo tem muito mais conteúdo e vou mostrar aos poucos pra vocês, né? Sem mais delongas, vamos lá! Eu estou aqui nesse exato momento em um ponto de controle O ponto de controle, cadê o nomezinho dele? É Pierre, porque ele tá mais próximo da nossa missão principal aqui, que é a Ilha da Liberdade Que é a nossa parte final da caçada, né? Contra o Iron King, né? Então, simbora, né? Não vou enrolar mais, sem mais delongas Vamos selecionar Compilamos as provas que você coletou dos agentes traidores E vamos lá! E tudo leva a crer que o Kinner tá na Ilha da Liberdade Vamos pegar aquele desgraçado Me encontra no terminal da balsa em Battery Park E partimos pra ilha de lá Simbora, vamos lá Vamos aqui Tá aqui, ó Nossa missão Essa área aqui Vá até a balsa Nossa, eu tô tomando tiro A gente A pata negra acabou de chegar e explodiu uma das balsas Tô escondida numa das outras balsas Eles ainda não me viram, mas eu não tenho como encarar tantos deles sozinha Precisamos chegar na Ilha da Liberdade pra pegar o Kinner Mas você vai precisar eliminar a pata negra no terminal pra conseguir uma balsa Essa pata negra eu vou te falar, viu? O que que tá fazendo aqui? O bando de emitido Tem nada que tá aqui Pegar o cachorrinho Chorrinho 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 flanqueando Pronto Agora tem snipers lá em cima Todo cuidado Sistema restaurado Inimigos também embaixo Mais cachorrinho vindo Nossa senhora Escudo imenso Caiu Snipe ainda tá lá em cima Só de boa Quero acabar com ela Mas Deixa eu ver o que Me movimentar um pouquinho Peguei ela Aí Peguei Tem o que recarregar Vai pelo floco A pata negra Ela Ela Como é que fala? Ela flanqueia muito também Isso aqui é pra caramba Mais do que qualquer outra facção Só tem que ficar muito esperto O bom é que dá pra tirar os cucurus dele Ó O cara flanqueou aqui Fica de olho Tá agachado Não quer levantar nem a pau Lá em cima Lá em cima e um aqui embaixo E um na lateral O sniper Sniper limita logo Peguei outro Só falta ele Só falta ele Engraçado que não tem Por enquanto Não tem nenhum Dispositivo De áudio Pra coletar Interceptando Comunicações inimigas Explosivos preparados Detonando em 3 2 1 Ainda tô aqui A gente Mas tamo ficando sem tempo Tô na última balsa Mas temos que deixá-la segura E colocá-la pra funcionar Ok Eu quero Mas É difícil Tem que me aproximar deles Olha o cara flanqueando ali Não consigo atirar nele Nossa, ele não pulou ali Você também tá na minha mira, querido Ele é lançado Aliado, morto em ação Atacar Caralho, volta Para a boca No flanco Ah, meu Deus Os imortais da 12 Porque eu tenho uma 12 Eu vou pra cima Porque, né? Faz sentido Véi Ele conseguiu jogar a bomba comigo Atirando nele Que isso, Maguire Peguei um O que? Ele tá pronto com uma guide Para de correr Prepara os explosivos E anda logo Não vamos deixar nenhuma balsa pra trás A gente precisa desarmar os explosivos O que a pata negra tá fazendo aqui, gente? Explodindo essas paradas Explosivos detectados Caraca, não deu tempo Mudar Pior que os dois aqui Os dois é de explosão Aê Consegui fazer com que ele não solte Boa Cara que revive Não vai não Perno Troca Apa Tá em um lá embaixo Um não Dois, eu acho Mal consigo ver os cara Muita luz Explosão aérea, carinho Preciso de um ângulo melhor Avança Bora desarmar A parada Explosivos detectados Deu certo? Deu Consegui Ainda tô confusa Com o que que a Pata negra Tá fazendo aqui Ajudando aqui, né? Sei lá Sem alvo Repito Se tiver Não precisa me flanquear, não Sniper lá no fundo Tem um cara usando Kit de cura nele Tô chegando perto Porque eles ficam muito A pata negra A pata negra Ela não sai do lugar Eles até avançam Mas bem menos Que os outros O jeito deles de lutar O jeito deles de lutar É flanqueando Não tem posição Não tem posição em flanqueia Não tem posição em flanqueia Deixa eu jogar uma bomba ali O cara não para Pior que tem um filho da puta Pior que tem um filho da puta ali Curando ele Não sei onde é que tá Eu tenho que matar eles Fora desse círculo Ah, morreu Ele se fodeu Sniper lá atrás Vou arriscar Boa Explosivos desarmados Desarmados Ah, Kelso, minha filha Faz alguma coisa, mulher Usa sua arma Oxi Fala mais Fala menos Vai lá, Kelso O seu drone Boa, menina Perdemos um homem O dronezinho dela é bom Sai daqui, moleque Que coisa, Kelso Que coisa, porra, amor o cara que o gente vai queimar eu queria que ele virasse para ela eu tirar uma bunda dele que é a parte que não tem não tem arma, a armadura só falta você, meu querido, sinto muito seus dias estão contados eu vou admitir, estou louca para finalmente dar uma surra no quinto eita, aconteceu algo volta chegando um quilômetro ao leste ah, eu vou adorar isso ih, masco abri fogo merda já baixa atira se segura mas não com tudo ah 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 socorro socorro tocega não entendi nada não acredito que funcionou ah não continua sem mim ah acha o Kinner e dá um couro nele eu preciso de um minutinho rendem desconhecida detectada o sinal tá vindo debaixo da estátua tem que ser ele bem vindos a ilha da liberdade agentes pelo visto a division se esforçou muito para mandar os mais cansados e miseráveis o Kinner ele invadiu nossa comunicação ignora ele a gente você sabe qual é o objetivo não morrer? é a estátua da liberdade que massa véi eu tô meio ansiosa eu tô meio ansiosa nossa o tamanho da orelha dela neutralizando o ultimo PM Kinner tá fudido senhor legal se preparem para a evasão total todas as unidades avancem não é coincidência pata negra ter chegado em Nova York eles vieram atrás do Kinner mas por quê? por quê? essa é a pergunta que vale um milhão de dólares, Kelso Kinner, seu desgraçado agente eu vou cortar a comunicação melhor não discutirmos nossos planos com esse xereta de merda na linha é só não ouvir o que ele diz ele quer te manipular câmbio e desligo é eu sei que eu sei que a pata negra ativaram a valha ela foi contratada pelo hélice que até agora não pegou que ele fez um ataque o hélice é o nosso supostamente objetivo principal acabar com ele é um objetivo pronto o cachorrinho já foi está bloqueado nossa essa luz está acabando comigo outro cachorrinho vindo talvez não não é helicóptero com inimigo ali é é é de uma Ele não fica quieto não Tem que pegar ele Se não lascou Não vou conseguir fazer nada Com ele jogando essas bombas de mim de tempo em tempo Então o presidente Ellis Que foi o maior traído Traído do filho da puta Gente, cadê os inimigos? Estou tomando tiro e não estou vendo eles Tem um ali embaixo Mas cadê o que está aqui? Esse A luz não está me deixando enxergar direito Não consigo ver Dependendo da posição Fica difícil enxergar Tem um cara que vai me flanquear O cara está aqui prontinho para me flanquear O cara não sai do povo verde Não sai por nada Tem um na minha frente e um na lateral Na frente está com bem mais vida Do que o da lateral O navalha está pronto, senhor Iniciar O navalha? Você tem que desativar o navalha Mas isso vai beneficiar seu inimigo indiretamente O que fazer, a gente? Essa é uma verdadeira sinuca de pico Ué, não estava desligada a comunicação? Por que eu estou ouvindo ele? Ah, não A gente desligou O papo entre nós Mas vamos continuar ouvindo ele Essa balsa aí? Será que é a que ele está? Porra, esse não é uma balsa É um desgrama de um navio inteiro Senhor, a divisa está se aproximando do navalha Não deixem que o navalha seja danificado Podemos usar os drones para localizar e eliminar o cleaner Defeita-o Navalha detectado Um dos fracos detectados Ele levou um tiro Já tem tempo? Será? Tem não Se tivesse tempo Eu não saberia o que fazer A gente precisa de apoio Reforços a caminho Carregando, peraí Relaxa Você manda o tal da caveira Que que é isso? Eu não sei Drones Drones Estão saindo de lá Deste cadeira Destruir os pontos fracos Essa parada aqui, você é o final da raid Que é um negócio assim pra você destruir É mó intenso Enviando reforços Drone Incluir Contos vagos detectados Odeu, odeu, corre Corre, se eu não cair, vai ser um milagre Cara, confiaram Tem um monte de drone Deu um lagzinho bem de leve Agora Nada demais Agora é o outro lado Tem inimigo aqui Pra atirar no que? Doa, ponto fraco, ponto superior Vou jogar uma bomba ali Vamos ver se vai dar dano Peguei ele Ele O alvo tá avançando Mais um helicóptero chegando Avançando Ah, ali ó Terminal do navalha Detectado Navalha Final de raid Final de raid Vamos pegar uma distância Tem inimigo aqui, ó Mas não tô vendo aonde O cara deve tá muito escondido Tem que ficar no círculo Ok Eles vão ter que vir Um dos lagos detectados Mais Vamos lá Cara, é quase uma raid Essa porra, mano Tô me sentindo na raid Aqui É o contrário É o outro lado Me deixa tirar um negócio Em paz Oxi Um lado Agora o outro Vamos ver se vai dar tempo Iranha não Pera aí Iranha não Caraca, olha esses drones, mano E é assim mesmo na raid, tá? É isso tudo que vocês estão vendo É inimigo Que fica desfixando Ó Chama sua mãe de piranha, vagabundo É inimigo E esse negócio aí Que tem que ficar toda hora acertando Beleza Navalha desativado Aí Senhor, o Navalha foi desativado Puta que pariu Que maravilha Impressionante, agente Dá pra ver Por que confiaram Essa operação a você Por que você não vem Até o pedestal Pra gente ter uma conversa Mais pessoal A entrada da frente Tá inacessível Mas tem uma entrada De serviço pelos fundos Mas Eu sei que você Vai dar um jeito De achar Nossa, velho É ser tenso isso, hein Puta que pariu Tô dando uma olhadinha Aqui nesse monte De De coisa caída Aqui Pra ver se tem mais baú Pra abrir Mas acho que não tem não Não tô vendo nenhum pendurado Vamos seguir Todas as unidades Iniciam o confronto final Lança em força total Na área sudoeste Do monumento Entendido? Positivo, senhor O que tem aqui dentro? Vamos ver se tem arma boa Nem pra ser amarelinha Né Onde os gramas É aí Ases e oito na mão Já equipei o equipamento Ases e oito Vamos que vamos Ativar o invasor É o nosso último, senhor Anda louco Quadricóptero classe invasor Detectado Ixi É sério mesmo? Vou ter que Combater esse bichinho Sistema restrito Senhor Perdemos o controle do invasor Kine Filho da puta Trone defensor de traidor detectado Kine controlando Sistema restaurado Ok Meu esquema é Ficar aqui dentro Pra tentar me proteger Das explosões E atirar o máximo que der Aí Pra um lado Ó Vamos jogar bomba Vamos jogar bomba Peguei outro lado Ah, eu acho Vai jogar bomba Não Não vai Agora vai Agora vai Aí Esse aqui É muito bom Conseguiu invadir O negócio Da pataneta O Deve O bichinho que ele tem Não há A de se negar Senhor Senhor Os cães de guerra Eles foram radiados Então dá um jeito de resolver Já tentamos Senhor O final está bloqueado Não temos como recuperar Puta que pariu Cães de guerra também Pegando Aí lá Ficou Ele Seja Láz Zeit Ok Deve O Es No Me Mi chodzi Mi E o outro vai pro chão também. E eu acho que tem mais um. É uma luta, galera, que intensa. Você tem que prestar muita atenção. Tem que ter calma. Sem pressa, sem medo de se ferir. Eventualmente você consegue. Tem mais cachorrinho chegando. O drone está quase. Mas vou ter que pegar o cachorrinho também. Pelo menos o cachorrinho está bem perdido. Vou trocar de arma. Vou com a munição mesmo. Acabar a minha munição. É uma munição aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo recarregar. Consegui. Quase. Vamos morrer antes. Nossa, é impossível que ele tenha caído ainda. Aê. 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 Vamos ver, vamos ver. Os crevadores, os rikers, há dúvida se vocês têm garrafas de água suficientes para sustentar os civis. Ficaram tão ocupados e distraídos que não viram o plano geral e assim garantiram o meu legado. Tem que ir para o andar inferior? É sério? Tem que descer. Tá bom. Aqui é uma caixa. Dispositivo eletrônico detectado. Aqui é o áudio. Vamos usar o desktop. Tome. Expulgo de dados iniciado. Se você não tomar o controle para si, nunca terá controle. Essa é a diferença entre mim e você. E é por isso que você ainda é agente da Division. Torreta incendiada de traidor detectada. Torreta agressora de traidor detectada. Drone de ataque traidor encontrado. Ha 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 ha! Objetivo desista. Como assim desistir? Como assim desistir? Você vai fracassar. Cadê o cara, mano? Dorita Franco tiradora de traidor. Você confia nos outros agentes? Qual é o seu objetivo agente? O que está fazendo aqui? Realmente confia nas pessoas para quem você trabalha? Tem autoconfiança? Por que você pode confiar? Tá, eu não estou entendendo nada. Essas caixas estão abrindo... Essas caixas estão abrindo esses armamentos, mas... Eu não consigo! Quando eu chego perto elas... Será que se eu jogar uma bomba aqui... Será que eu destruo? Será que eu destruo? Não sei mesmo... Não sei mesmo... Mas segure a área. Agora eu dei um objetivo normal. Pronto. Segurei a área. Seguência final. O que será que é isso, hein? Sistema suspenso. Sistema reativado. Ai, ai. Isso aqui. Me ajuda, meu filho. Ficou dando um monte de coisa ali. Você confia na Feilal? Você confia no sei o quê? Fiquei até meio confuso. Vamos lá, galera. Vamos de novo. O primeiro foi fracassado. No final eu fracassei, velho. E agora eu já ando mais um tempo. Primeiramente... Primeiro esse lado de cá. Primeiro esse lado de cá. Adivinhou certo? Tem um explosivo do Eclipse naquele início. Imagina só. Quando essa contagem aqui chegar a 100... Eu tenho que atirar num bagulho ali. O problema é que ele é o tempo todo mandando armamento contra nós. Eu tenho que atirar num bagulho ali. Eu não estou fazendo isso por mim. Eu estou fazendo por mim. Eu estou fazendo por mim. Eu estou fazendo por mim. Eu estou. Eu só te peço. Para abrir a sua parte. De novo. Na hora de me pegar. Na hora de me pegar. Na hora de me pegar na contagem. De 100. Eu vou e atiro ali. Você carrega. Corre. Nossa. Você não consegue, mano. Você não consegue. Você não consegue. atirar. Agora é aqui, ó. Caralho. Que filho da puta. Pegar essa porra desse drone. Tem que prestar atenção na contagem. Tem que prestar atenção na contagem. Tem que ter. tempo. Eêêê. caraiêê. Agora foi. E ai? Deixa pro último. fraco do laçador. Tem mais? Aonde? Aqui? Um tempo Se carrega Destruí Destruí, destruí Faltando 5 segundos Confesso que eu não tenho ideia do que eu fiz Agora é o Kine Ele tem um drone Não tenho medo dos seus brinquedos Algum drone já que percebi Tem bombardeio de traidor detectado De olho nesses drones dele De olho no drone dele Já parou pra pensar como está do outro lado do nosso Melhor abaixar Você não tem visão Nenhuma inteligência É só um fantoche de merda Recarregando Agora é sua chance Todos nós temos drones Sei lá Tô tentando Nossa, que filho da puta Ele tem tudo Ele tem lançador químico Ele tem drone E eu tô com duas coisas aqui Uma pra casa O Kaya Que consiga levantar E a cura, né? Vamos ver Quanto tempo que eu vou levar Você esqueceu de cuidar Pra pegar esse filho da puta E ele fica lá, ó No cover dele Ai, meu Deus Não dá nem pra ver Ele atirando isso Deixa eu ficar aqui em cima, ó Vê-la aqui Seja uma posição melhor Nossa, ele tem tudo Ele tem tudo Ele tem cura Ele tem tudo Impossível, véi Impossível O cara tem tudo Todas as armas Você ainda vai entender Só preciso te bater Até você Não 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 Que sorte a sua Tá me obrigando A consertar a proteção Você é uma bosta Mas acho que já sabia disso, não é? Se eu tivesse uma arma exótica aqui Alguma coisa assim Eu acho que daria certo Só preciso te bater Até você criar juízo Mas tá dando certo Não adianta Ele Tomando dano Ele atira as paradas Você não tem a palavra 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 Nenhum Nenhum Não tem a palavra E aí, vamos encarar uma colmeia? Drones de ataque Traidor encontrado Vespero de traidor detectado Você tá dando a sua arma, brosa? Achei que você fosse mais inteligente que isso Trauma grave detectado Mas acho que todo mundo comete erros Torreta insediada de traidor detectada Não tem a palavra Caraca, consegui tirar um bocado Tava fácil demais Obrigado, vou tornar isso interessante Ué, não foi não? O que aconteceu? Ué, o que aconteceu? Não, jogo, não A gente Eu tô a caminho Captura o Kinner Não deixa ele escapar Sistema restaurado Persiga o Kinner Sai para Manhattan Nossa, o cara não morre, velho Já era, Kinner Melhor desistir Tira nele Meu tempo acabou Acabou Espera, o que você fez? Espera, o que você fez? Quem disse que você fez? Você não faz ideia Do que tá por vir Bicho maravilhoso Agente traidor Eliminado É, não atirou nele Tinha que ter tirado Filho da mãe Vamos Hora de voltar para a Raven Eu em torno da minha arma Que se tá bugada Olha o canto da minha arma bugada Schaefer, responda Schaefer? Libertação, conquista desbloqueada E agora o Jesus Ah, sei lá Schaefer, tá me ouvindo? Tô aqui Recuar O Kinner tá morto Mas ele ativou a rede Qual é o estrago? Olha que praída O relógio do Parnell tá reunindo os dados Parece que são todos eles Merda Mas agentes traidores Era só o que faltava Não É perfeito Isso vai botar a Division de joelhos E aí acabamos com ela Pra sempre Meu Deus do céu Eu sei lá Samanta, tô passada Vocês estão de volta com o Tio Rick E adivinha só Escuta A verdade é o seguinte, povo O Benites e a JTF Estariam fudidos sem a Division É isso aí Pode começar a prestar atenção no gado Vocês me ouviram? A vaca tá tossindo E eu vou ter que engolir minhas palavras com desgosto Só queria dizer Que eu sinto muito pela Law É, eu nem sei muito bem o que falar Ainda não acredito que nos trocou pela pata negra Porque eu não percebi antes Não sei culpa Ela enganou todo mundo Ela não me enganou Eu nunca confiei nela Nunca Você por outro lado Se saiu bem Quase dá esperança pra alguém como eu Quase A propósito Não consegui acessar a rede dos traidores Mas esse relógio Eu nunca vi nada parecido Você merece Então eu entendo se precisar voltar pra casa Mas Eu sei que falo por todo mundo aqui Quando digo que você pode ficar se quiser Precisamos de ajuda E Nova York fica mais segura Com você aqui Obrigada A triste verdade é que A diretriz 51 acabou sendo necessária É isso aí Eu odeio dizer isso Mas é verdade Então valeu agentes por diretizar a cidade Te devemos um Nossa, tô passada Meu Deus do céu Nossa Gente Tô passada Segure para desbloquear o relógio Ah, aqui Protocolo de integração ativado Ai, muitas novidades Usuário desconhecido Muita coisa acontecendo Nesse jogo Acesso de administrador local iniciado Vai lá, Isaac Acesso de administrador concluído Temos uma ajuda Uma ajuda para combater Nodos de protocolo Isaac detectou Sub-rotinas adicionadas Da SHD Com relação ao Nodo de protocolo ofensivo Para ter acesso a essa sub-rotina Seleciona o Nodo de protocolo ofensivo E inicia o processo de decodificação Analisando Decodificação concluída Ofensivo Sub-Nodos Agora você tem acesso ao Nodo de protocolo ofensivo Sub-rotina comprometida Dano de arma Investi pontos no sub-nodo Aperte D para gastar um ponto ofensivo Deixa eu gastar Pronto, gastei Confiando para segurar Sincronização em andamento Show de bola Pasta raiz comprometida Sub-rotina desbloqueada e sincronizada Mais sub-rotinas detectadas Beleza Deixa eu encerrar o tutorial Porque isso aqui É com tempo, né? A gente vai fazendo Missões Subindo levo Agora que a ameaça imediata Nova York foi contida Precisamos visualizar o quadro geral Temos operações ativas na capital E em Nova York Que vão precisar do seu apoio Bel vai pilotar para você Ele está de plantão E vai cuidar dos seus trajetos Não hesite em usar ele Para juntar umas milhas aéreas Beleza Então é isso aí, galerinha Acabamos com a missão principal Que foi o Iron King, né? Agora tem esse negócio de level aí, ó Restrei o novo álbum principal Numa caçada sazonal Parece que vai ter eventos De X em X semanas Eventos globais Vai ser bem parecido com o 1 Cada temporada tem 100 níveis Cada nível desbloqueia Uma recompensa Que permite a você resgatar o saque E itens de personalização da temporada Então assim É conteúdo atrás de conteúdo Vou tentar trazer bastante vídeo Para vocês Assim, sobre o The Division Vai ter mais vídeos chegando aí Com as missões secundárias Depois eu vou conversar com esses pessoal aqui Eu estou pedindo falar com o Rhodes Com o Benites Tem algumas coisinhas Para a gente fazer Vou mostrar tudo isso depois Mais para frente Vou trazer mais vídeos Porque tem muito conteúdo ainda Minha nossa Galera, um grande beijo E até a próxima Bye bye Tchau Tchau